Quando a gente se sente seguro, em um lugar feito para viver bem. Quando tem espaço planejado para diversão e lazer, em um verdadeiro clube privativo. Quando moramos em um lugar de clima fresco, com muita área verde e o melhor, prontinho pra você. Ah, assim a felicidade é completa. O Alphaville Ribeirão Preto está pronto, com toda a infraestrutura que só um Alphaville tem. Alphaville, sua vida se completa aqui. Alphaville Ribeirão Preto